Salve nerds galera no vídeo de hoje, Nerd News, onde nós temos aqui cara Epic Games comprando três empresas muito importantes aí pro mercado de jogos, a gente tem aí cara o hackeamento dos códigos fontes da GPU da AMD, e também nós temos aqui cara a cobrança de DLC mais ordinária dos últimos tempos, os caras que estão se superando, pô parei de falar de jogo com esse tipo de coisa cara, vou acabar parando de falar de novo, porque pô é chato falar disso aqui na boa, enfim, vamos lá, se inscrevam no canal, compartilhem pra ajudar, quem quiser quem puder, dá uma moral no quadrim, por apenas um real, temos página no Facebook e canal no Discord, segue lá e fale comigo se quiser, Bora pro vídeo, vamos começar falando sobre essa treta da Epic Games, onde ela comprou três empresas, respectivamente a GenDesign, a Playdead e a Remedy Entertainment, tá, lembrando que a GenDesign, ela foi responsável por Teleste Guardian, tá, teve participação na produção de Teleste Guardian, A Remedy, ela fez diversos jogos como Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, Control, são jogos que você conhece, provavelmente ou já ouviu falar, que fizeram sucesso na época, tá, e também a gente tem a Playdead, que fez, também foi conhecida por fazer Limbo, né, que também foi um jogo que explodiu também, há algum tempo atrás aí, alguns anos atrás, E a Epic Games adquiriu essas empresas, né, ela já emitiu uma nota, inclusive, de que eles vão continuar fazendo jogos para outras empresas também, tá bom, ah, só que, isso aqui, cara, é aquela, você acredita se você quiser, porque sinceramente, pra mim é o bait do bait isso aqui, Pra um cara que conhece o mercado de jogos, infelizmente, isso aqui é o bait do bait, mas bait de todos, porque assim, existem duas possibilidades aqui, tá, dois cenários reais, concretos, tá, analisando friamente, A gente tem um cenário em que a Epic Games simplesmente vai cagar, todo jogo que fizer dessas empresas vão ser exclusivos da Epic Games e você que se dane, você que é da Steam, da GOG, blá blá blá, não vai ter, dane-se, tá, e a outra seria de que a Epic iria pegar esses jogos e usar mais ou menos com a exclusividade que ela tem atualmente em vários jogos aí, Onde os jogos ficam ali por uns meses na Epic Store e depois ela é distribuída para a Steam e para outras empresas, né, o que seria bom pro jogador, porque a gente poderia pelo menos aguardar mais um pouco enquanto, né, não queremos comprar na Epic Store, mas sinceramente, cara, se ela quiser meter o louco, ela pode, afinal é dela, então assim, realmente é complicado, cara, eu não gosto nem um pouco disso E comentem aí o que vocês acham disso aqui, tá, vamos falar agora sobre o hackeamento aí, cara, uma hacker, deu um jeito de invadir lá os códigos fontes das GPUs da AMD E entre essas GPUs aí, a gente também tem, obviamente, dos aparelhos que vão fazer parte do Xbox Series X, né, e aí, cara, putz, mano, tipo, essa hacker prejudicou, pode ter prejudicado a concepção, né, de um console inteiro, de uma geração de consoles inteiros, né, bem bizarro isso daqui E a AMD nega que ela tenha pego dados relevantes, tá bom, inclusive a hacker fez um, vamos dizer assim, uma entrevista, deu uma entrevista Onde ela fala que foi ridiculamente fácil, resumidamente ela falou que foi ridiculamente fácil adquirir esses códigos, né, então assim, resta, fica aquela, é tipo um, é tipo um gemode isso aqui A gente tem que descobrir quem é que tá mentindo, se é a AMD ou se é ela, porque ela fala que adquiriu esses códigos e que são códigos importantes, né, e a AMD fala que não é importante, tá Mas lembrando que durante essa entrevista, né, ela chegou também a postar na GitHub alguns códigos que estavam lá nessa lista que ela adquiriu e a AMD mandou excluir Então, tipo assim, mesmo sendo códigos que não interferem exatamente no futuro da AMD e do Xbox Series X, ela mandou excluir, então ela também não deixou de estar preocupada com a situação, né Então agora é esperar pra ver, quem é o traidor do gemode aí? Quem é que tá de pipipipopopó? Quero ver, quero ver aí, hein Quem você acha que é? Comenta aí E pra finalizar, a gente tem aqui, cara, uma notícia que, cara, eu parei, cara, eu parei de falar de jogos por causa disso, mas, drogabundo é foda, né O que é que acontece? Vocês estão ligados num jogo chamado, é, Yakuza? Eu jogava muito Yakuza, nossa, no Play 2 eu joguei horrores isso aqui, cara Cobria os outros de porrada E aí, essa franquia cresceu pra caramba, tá? É uma franquia da SEGA, eu já falei da SEGA ainda hoje, né E, o que acontece? Saiu um Yakuza novo chamado Yakuza Like a Dragon, tá? E o jogo parece ser muito bom, foi elogiado pra caramba aí, porém, tem algo faltando nele Já que quando você termina de jogar, você não pode criar um New Game Plus Que é o famoso novo jogo mais, né, quando a gente completa um jogo, a gente pode recomeçar o jogo com alguns recursos extras, né Isso aí é bem comum, cara, isso existe desde os primórdios dos jogos Desde, sei lá, desde os 16, 32-bit, a gente devia ter esse negócio aí, tá? E aí, se o jogo não veio, até aí, nada demais, nada demais mesmo Só que a empresa SEGA decidiu lançar uma DLC E nessa DLC, além de alguns cosméticos, você também libera o New Game Plus É isso mesmo, você tem que pagar por fora Para ter um recurso que já deveria estar no jogo Cara, na boa, eu vou... faz isso aqui que eu tô fazendo agora, vem comigo, ó Digita aí no Google D-L-C Vai aparecer um... uma... um palavreado aqui do lado, tá? Letras, letras, aqui do lado Onde vai explicar exatamente o que é o conceito de DLC, tá? E aqui você pode ler aí, que tá escrito É um conteúdo adicional É um conteúdo adicional Os caras colocaram New Game Plus Em uma DLC, cara Você tá de sacanagem comigo? Pior, você tem que pagar por isso Você tá de brincadeira comigo, cara E é tipo assim Ainda por cima, os caras têm a cara de pau e fazem o seguinte A DLC, ela é barata, tá? Ela custa em dólares 0.63 dólares Tá? Dá 63 centavos Podia ser 50 só pra eu botar uma imagem aqui Mas... se dane Acontece que tem um prazo limite esse preço Se você não comprar Antes do dia 6 de maio Você vai ter que pagar 8 dólares e 79 centavos Pra jogar New Game Plus Cara Eu não queria ressuscitar esse meme Mas... Chega! Enfim O que vocês acham aí disso aí, cara? Que essa bizarice, né? Meu Deus, isso é pouca vergonha Comenta aí os comentários São de vocês Eu vou ficando por aqui Se inscrevam e compartilhem Ajudem lá no Padrim por apenas um real E... Também temos página no Facebook Lá no Discord Valeu, nerds Fui! I really, really need some more of it Jime O que você acha? E... Eu também acho Eu já lembro E aí E aí E aí E aí